Gente, estamos aqui num lugar bem próximo à cidade Procurando trabalhadores pra poder fechar a cerca Um lugar bem bonito, bem gostoso E assim, sabe, todo dia é uma loucura, todo dia tem que fazer alguma coisa E não tem jeito Eu acho que eu tô errada Mas vamos tentar, né? Quem sabe a gente consegue Ver se eu encontro na próxima casa aqui A gente para e pergunta A estrada tá bem assim Como que eu posso dizer, gente? O pessoal daqui costuma falar que é costelinha, né? Então trepida muito e a câmara não para Acho que eu tô mais errado aqui Mas não era, não é? Vamos colocar aqui Bom, gente, eu não sei se estamos certo ou estamos errados Estamos procurando por uma pessoa Que é a pessoa que vai fazer esse serviço pra mim E vamos tentar encontrar a casa dessa pessoa Já passamos por um aluno, já passamos por várias casas Até as casas bem assim, engaçadas, sabe? Elas são umas casas bem bonitas, não é engaçadas? Essa não é essa palavra certa, né? Umas casas bem bonitas, bem assim, interessantes De várias cores, né? E bem assim, parecidas Achei bem assim Parece mais como que eu posso dizer Uma comunidade Bem legal Saí do Japão, fui até Dubai Saí de Dubai, fui até São Paulo Saí de São Paulo, peguei estrada Foi mais ou menos o quê? Acho que uns 800 quilômetros E chegamos em Minas A cidade chama Porto Firme Aqui eu preciso conseguir trabalhadores Pra poder limpar um terreno Fechar esse terreno todinho E tudo tem que ser na correria Porque as passagens de volta Já estão com o dia e o horário marcado Não posso desmarcar E também não posso ir embora Sem deixar tudo 100% correto Estamos assim, próximo à cidade Mas assim, eu nunca passei por aqui Na verdade, eu nem sei aonde que nós estamos Estou com o meu filho Estou procurando a casa desse senhor, né? E o carro que eu estou Não é um carro que ajuda muito Em estrada de terra Na verdade, eu tinha locado Antes de sair do Japão Um carro pela Localiza Mas acabei tendo um contratempo E na hora que eu cheguei em São Paulo Cheguei com um dia de atraso Apesar de que a Localiza Tinha sido avisada Que eu estava em Dubai Não tinha como chegar em São Paulo No dia e o horário certo Que eu iria chegar em São Paulo Com 24 horas de atraso Então eu pedi pra mim Conseguir o carro no dia seguinte Mas quando eu fui até a Localiza Eles cancelaram tudo Enfim, eu não consegui o carro Acabei meio que desistindo E fui alugar esse carro aqui Em Viçosa, Minas Gerais Gente, o preço de Viçosa Com São Paulo É totalmente diferente, tá? Bom, gente, encontremos uma casa Já deixa a gente mais feliz, né? Nossa, quanto que é a situação aqui? Continuando a falar de carros Lógico, São Paulo é bem mais em conta E fora que você tem muito mais opção Olha quantas criações que tem aqui Bom, se tem criação de vaca leiteira Tem que ter gente Eu vou parar o carro aqui Vou ver se eu encontro alguém Vou perguntar Se essa pessoa sabe aonde A pessoa que eu estou procurando mora Porque eu não vou ficar continuando nessa estrada Não sei nem aonde eu estou Tem que ter gente por aqui Não é possível Minha câmera Ela mostra o céu Ela insiste em mostrar o céu Não consigo deixar ela parada Bom, gente Não era ali, né? Onde nós fomos Vamos ter que voltar tudo de novo Quem tá aqui comigo Meu como piloto Eu falei que agora ele virou Navigation quebrada, né? A minha nave quebrada A minha nave estregada Bom, mas vamos voltar lá Fica próximo de um grupo A senhora que falou E realmente eu passei por esse grupo Eu acho que é tipo uma Eu não sei Mas parece que é um grupo assim De crianças pequenas, né? Mas eu vou dar uma passada lá novamente E assim que passa o grupo Tem umas casinhas Então eu acho que é lá E vou dar uma parada lá E vou perguntar É exatamente aquelas casinhas que eu falei E o problema é que eu tô com um carro Que não facilita muito, sabe? Porque esse carro aqui Não é penceada de terra E aqui tá cabuloso Mas já já a gente chega E já já a gente consegue É só ir com cuidado Devagar, né? Aluguei um carro assim Não muito legal Penceada de terra E dá até dó Na verdade, né? Mas assim Eu vou ter devagarzinho Uma hora a gente consegue chegar lá Mais engraçada de tudo isso É que, ó Ele falou que tá parecendo Que ele tá dançando Porque assim A gente bem de boa, sabe? Mesmo quando a gente erra o caminho A gente dá risada A gente não tá nem aí pra nada É trabalho e diversão ao mesmo tempo Porque também não dá pra ficar assim Entolada só numa coisa Porque eu acho que Você acaba se estressando É só o quente Eu tô sem água no carro Minha água acabou Então, tipo Eu preciso conversar com o senhor Rapidinho e voltar pra cidade Porque eu estou também sem água Bom, é só pedir água lá, né? Mas aqui, gente É tão sossegado O pessoal é mais humilde É mais... É... Acolhedores E é bem de boa, sabe? É que eu ensino em casa Bom, realmente Aqui eu estou em casa Então, assim Acaba facilitando muito a sua vida Né, filho? Né E o que ele tá gostando bastante E sabe o que é mais engraçado? É que ele tá curioso Ele tá curioso Pra experimentar as comidas Daqui do Brasil, né? Então, tá facilitando muito a minha vida Porque ele quer comer de tudo Ele quer experimentar tudo E ele tá, assim Gostando de muitas coisas Mas também Minas, gente Quem é que não gosta De uma comida mineira, né? Um café da manhã Um pãozinho de queijo Fui no dentista hoje, né? Na verdade, hoje Foi minha segunda consulta Bom, eu fui a primeira vez Comecei com ela Tirou o monte Hoje eu voltei lá novamente Uuuuh Peraí, gente Olha isso Pra quem tá acostumado Só com uma estrada boa De Japão, né? Bom, não que as escadas aqui Não sejam boas E outra coisa, gente Não estou comparando nada, tá? Porque eu detesto isso Não gosto desse lado De ficar comparando, sabe? Acho que cada lugar É um lugar Cada lugar tem seu ponto Bom e ruim Né? A única coisa que eu falo Que eu tô com saudade Da minha casa Da minha casa Da minha vida De tudo Você sente saudade De tudo, tudo, tudo Mas assim Quando eu for embora daqui Também com certeza Eu vou deixar outras coisas É aquela coisa Você vem e deixa a metade de você lá E quando você volta Vai embora pro Japão Você também deixa a metade de você aqui É meio complicado essas coisas, sabe? Bem difícil Eu acho que tudo tem seu preço E que nenhum lugar é perfeito E que você vai sentir falta daqui Quando você for pra lá E se você também voltar pro Brasil Você vai sentir falta do Japão E assim vai Ó, isso aqui é o grupo A pessoa falou assim Que era pra mim vir aqui nesse grupo Né? Que tinha várias casinhas aqui Que era pra mim perguntar aqui O grupo tá aqui Então Tem que ser que tá aqui Essas casinhas aqui Eu achei bem interessante Eu achei bonitas, né? Bem legal as casinhas E eu vou ver aqui Se alguém dessa casinha aqui Me atende Pra me falar Aonde que mora Esse senhor Que eles estão lá procurando Vou virar? Eu vou virar aqui, tá bom? Muito obrigada Tchau, tchau Tá cá É gavião Bom, gente Eu segui reto Não era pra ter seguido reto Era pra ter entrado aqui, ó O item Ela falou Desceu um morro Subiu outro morro Não é pra me entrar no eucalipto Não entendi Foi nada Mas tudo bem Vamos sentar Fácil não é Porque eu nunca passei por aqui Também não sei Quem eu estou procurando, né? Eu nunca vi a pessoa A minha pessoa nunca me viu Mas assim A gente não desiste, não Se a gente errar A gente volta de novo Até acertar o caminho Não tô falando de ir pra cidade E voltar, não Tô falando que hoje Nesse exato momento A partir de agora A partir desde o momento Que eu saí da cidade, né? A gente vai ter que encontrar Esse senhor Acabei me esquecendo Ganhamos água A água tava uma delícia Geladinha Sabor de fílteo Muito bom Tô achando engraçado Que a senhora falou assim Que é logo ali, né? Mas logo ali Logo ali de Mineira É uma coisa complicada E agora? E as senhoras? Tem uma casal embaixo, gente Então é lá que a gente vai Geralmente é assim, sabe? Você vai perguntando Você vai errando Você vai perguntando É tudo muito difícil, né? As pessoas acham que é fácil Mas não é não, sabe? Aí você vai falar Não tem ninguém pra vir com você? Não, gente Não tem ninguém pra ir comigo, não Aqui eu sou eu E meu filho E tudo não tá bom, né? Coroa, você chorou Não, não, coroa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Na cidade São três restaurantes Só que fecham E depois Eu acredito que é só à noite E lógico que eu estou sem comer Tem uma valeta boa aqui na frente Mas também tem um pessoal Eu vou parar e vou perguntar Se eles conhecem A pessoa que eu estou procurando Por favor, com essa Só ir reto Tá muito longe Só ir reto Obrigada Direto reto Mas aonde que é? Tira não Aqui Ah, mas o que é? 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 Ah, tá bom Muito obrigada Quem está preocupado com a porteira que está fechada Eu falei para ele que não Que tudo bem É só a gente abrir Vamos abrir? Ainda bem que não encontramos com nenhum carro, né? Porque a estrada, assim Não é tão estreita também, né? Mas é assim É estreita Pedi para o Ken me esperar dentro do carro Ele pediu para me fechar bem o carro Porque ele está com medo de abelha Eu só não imaginava que o Ken fosse ficar aí cantando Assoviando dentro do carro, né? Enquanto eu aqui tentando abrir a porteira A preocupação maior é na hora que a gente passar, né? E essa porteira fechar O carro não é meu E o cuidado, assim Tem que ser o dobro, o triplo, né? Quando as coisas não é da gente E não encontrei nada Mas encontrei um pedacinho de pedra E coloquei para segurar a porteira Passar aí bem rápido Porque espero que essa porteira não fecha Coisas dos outros Sempre é uma responsabilidade gigante Eu espero que a gente esteja chegando Agora tem mais um morro aqui para subir E vamos que vamos, gente A gente tem que ser assim, sabe? Tentar resolver as coisas a gente mesmo E não pode desistir de nada, não Quem está falando que o sol está bem assim forte no gostinho dele Que ele vai usar o óculos de sol Que o Tchoi deu para ele O Japão na tela Tanto, gente Foi assim, uma certa dificuldade Mas a gente chega A gente neveia assim Aqui a gente se vira Nossa, tem cachorro Já falei com ele, gente Agora eu vou voltar para o meu terreno Ele vai lá comigo E vai ver lá a cerca que precisa fazer E depois ele volta Porque ele vai de moto E depois eu volto para a cidade Aí vamos combinar aí o serviço dele Olha que legal, gente Vai ser alguma coisa aqui Que eu não sei o que é Vai ser uma escolinha Alguma coisa assim, gente Quem com Daniel Pena Essa aqui é a Inês É a esposa do Daniel Pena Muito obrigada por tudo, gente Muito obrigada pelo carinho Minhas primas foram até a cidade vizinha Para comprar sushi Para ver se o Ken conseguia comer Porque ele estava com febre E nada comia Primas, muito obrigada de coração São as sete da manhã Hoje começa a fechar a cerca E quem está aqui É um ladinho O sol está batendo na cara Estamos indo até o terreno Mas logo mais a gente volta Porque hoje minha amiga Está indo embora da cidade E eu quero dar tchau para ela E aqui está Porto Firme Antes das sete horas da manhã O sol já nasceu E esse silêncio todo É uma cidade bem pacata Bem sossegada Se você quer paz É só vir para essa cidade Aqui fica a igreja católica Uma delas, né? E vamos ficar por aqui Fiquem com Deus Super beijo E até o próximo